E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua Ela não se apaga Eu tô pelo... Quero ver! Sonho! É louco, solta o beat cachorro Boa noite, rapaziada, satisfação total Bom dia Boa noite, rapaziada Aí Ah, cê vai perder, garoto, então não finge É o irmão gêmeo do 15 Para com isso, você tá ligado Que eu vou te matando, meu mano, eu compromisso Olha o tamanho dessa napa, sua mente inberna Certeza que mora o homem das cavernas aí dentro Pode ver que eu já me concentro Para fazer freestyle e te matar nesse centro Mano, é novinho, mas já tem ruga Se eu der um troque no nariz, ele grita Uga, uga Pode parar, faço improvisado Cê tá ligado, vai perder e vai ficar roubado Até porque, maluco, cê não enraiza Não faz cara de otário e não vem roubar minha brisa F*** you Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Aí, ó, 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 ó E a vibe família, vem Eu vou chegando A gente de escarrilha Sabe por que eu sou irmão do 15? Porque rap é minha família Otário Se esse aí você só pega Então cê sabe, mano, aqui não desapega Porque cê sabe, mano, é na moral É uga, uga Seu pensamento é de Neandertal Otário Mano, aí você já perde Porque cê sabe, mano, que isso não concede Fala de uga, uga, fala de uga, uga Quando cê vê um pin no seu nariz Só suga, suga Essa aqui é a fita, ô, meu camarada Você quer rima boa? É rima estruturada Porque cê sabe, é a estrutura Só que eu vou chegando Independente da minha estatura Cê é louco, cê é louco, cê é louco E aí, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Kurt Barulho pra cima do Up Up 1 a 0, Up recolaço Eu quero ver, quero ver Solta o beat, cachorro Aí eu vou chegando Aqui nessa conduta Só pra entender Que a plateia já escuta Porque cê sabe, cê não usa o cerebelo Conduta de mulher Hoje eu te puxo até pelo cabelo Otário Se quer falar de Neandertal Independente, mano A história é surreal Porque cê sabe Que eu não demoro Você é o dinossauro E pra você hoje eu viro meteoro Mas cê tá ligado, moleque Não é bacana Porque eu vou chegando Tem style que chama Porque cê sabe Moleque é bacana Falei de meteoro É da paixão Você é fã de Luan Santana Essa aqui é a fita Mano que eu sou do barro Eu falei de Santana Eu te atropelo igual um carro Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Solta o beat Pede o flash Pede o flash Pede o flash Pede o flash Vem geral, vem geral Olha ele rir, mano É um mero gafanhoto Arrastar mulher pelo cabelo Lia Ensina rap aqui pra esse garoto Porque ele não manja Salento na hora Mano, você não esbanja Olha só Salento é obsoleto Meteoro da paixão É um erro de batalha Comigo eu não cometo Se é que cê entende É sem preta Agora eu te expondo Como um cometa Mano, na guima aqui eu não falho Na árvore genealógica do rap Cê não serve nem pra quebra galho Então cê cala a boca Cê tá ligado, meu truta Isso ideia, né louca? Aí, maluco Fala de pó, não fode Cê tá ligado que contra mim Nessa fita aqui cê não pode Então vai ver no dru Vai tomar no seu cu Aspirador de pó E a marca é com o sul Terceiro 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 round é família Quem começa? Cante começa Eu quero ver Eu quero ver Terceiro 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 Otário, aqui tá por fama, arrasta mulher pelo cabelo porque não consegue e arrasta pra cama Aê, mano, olha só que eu te ensino, cê tá ligado, faço um rimar na hora eu te termino Por quê? Agora eu vou falar, você arrasta pra cama cativeiro, só sabe é estrupar Otário, mano, agora eu já te complico, cê falou de quebra galho, mas aqui cê paga mico Cê estupro, aí você me insulta, esse é da consulta, depois que eu te bater vai na consulta Falou meu mano, você manda mal na instrumental, te mandando pro hospital Porque eu vou rimar e vou além, enquanto tá na sua cima com certeza eu vejo que não manda bem Otário, é isso que cê quer ver? Então tá bom mano, agora eu acabo com você Demorou, vai apanhar, mas tem certeza, porque cê leva testado pra empresa Falou meu mano, você foi oferecido, e aqui no rap hoje você tá demitido Aê, eu tô demitido o quê? Então eu chego fazendo aqui pra esclarecer Moleque, olha só, moleque você não contesta, porque na cocaína você só cai de testa Demorou, você não manda bem, já não basta o 15, cê veio apanhar também Aê, já era, você tá ligado meu mano, cê não presta, quer uma rima, cante de impressa Aê, eu não quero ir emprestado, já que o seu rap não foi vocabulário Vai vendo, mano cê não é sujeito homem, fala do 15, cala a boca, te garante com seu nome Cê é louco Ai, 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 vamos lá, vamos lá Falta a voz, Bob Barulho pras rimas do cante Barulho pras rimas do up Mais uma vez, cante Up Erga a mão pras rimas do cante, quem gostou das rimas do cante Erga a mão pras rimas do up, quem gostou das rimas do up Então família, volta pra um só hein família, vou pedir aqui mais uma vez, ó Grita pra um só, demorou? Pra um só, pra rimas melhor Barulho pras rimas do cante Barulho pras rimas do up E ai, tá difícil hein rapaziada Erga a mão de novo pras rimas do cante Erga a mão de novo pras rimas do cante Ah, velho, tá foda mano, hoje é a gente Fala que é quarto hein Quarto round Erga a mão pras rimas do up Deu up mano, deu up Up dois a um, família Celo, up, celo